Fala, tropa! Beleza? O professor Thiago na área. Pessoal, hoje eu vim falar com vocês sobre como entender as suas próprias dúvidas. Já viu aquele momento que você está estudando e não sabe por que você tem aquela dúvida? Então, eu estou aqui para te ajudar a entender, tá certo? Não esquece do like. Nós precisamos de 500 likes neste vídeo, mais de mil visualizações. Então, compartilha nas suas redes sociais. Se não é inscrito, se inscreva. Precisamos alcançar 500 mil e só conseguimos se você nos ajudar. Tá certo? E também conheça a nossa plataforma matematicapassoapasso.com.br. Não perde o foco e vem comigo. Como entender as minhas dúvidas? Já viu aquele momento que você está resolvendo um determinado simulado, uma determinada questão relativo à sua prova de concurso, às provas anteriores, né? E você começa a resolver e tipo assim, cara, isso aqui eu não sei resolver. O que está acontecendo comigo? O que pode estar acontecendo comigo para eu não conseguir resolver essa questão? Muito simples. Primeiro, você pode ter problemas com interpretação de texto. Então, é importante você sanar esse problema relativo à interpretação de texto. Como é que funciona isso? Estudando português. E aí você consegue começar a interpretar uma questão trabalhando a parte matemática dessa situação, no caso, se for o problema com matemática. Se você quiser estar recebendo materiais gratuitamente pelo teu WhatsApp, clica no link que está disponível aí na descrição do vídeo, aonde você vai ter acesso ao meu WhatsApp. Aí você fala assim, pô, demorou, vou mandar um monte de dúvida para o professor que eu tenho aqui de questões. Não, esse WhatsApp serve para você receber todo dia materiais relativos ao canal, PDFs, dicas de estudos, diversas outras coisas. Você vai ter um contato direto comigo, tá certo? Então, se você tem interesse, não perde o foco, não perde aí a direção, ok? Clica no link aí na descrição do vídeo e esteja já recebendo a partir de amanhã, ok? Hoje mesmo até eu posso estar enviando para você. Então, não deixa aí de participar. Clica no botão aí, clica no link disponível na descrição do vídeo que você vai estar recebendo tranquilamente, tá certo? Você, às vezes, pode também estar assinalando a questão e a matéria que você tem dúvida. Digamos que você resolveu uma questão de geometria analítica. Você não soube como resolver aquela questão. Como é que a gente resolve isso? Muito simples. Você vai pegar a questão, vai assinalar a matéria e vai cair dentro daquela matéria que você teve problemas relativo àquela questão dentro da matéria que ela está sendo colocada. Sempre iniciando as questões mais fáceis e indo para as mais difíceis. Quais são as questões mais fáceis, professor? São as questões que são ensinadas em livros didáticos, tá certo? Também é importante você não deixar as questões das dúvidas em si dentro da sua cabeça. Você deve colocar no caderno as suas dúvidas e levar para algum professor que possa lhe ajudar. Não é necessariamente professores de matemática, né? O problema é só com matemática, mas com todas as outras matérias para que você possa entender o porquê da sua dúvida. E aí você vai descrever para o professor, falar para ele qual é a sua dúvida relativa àquela matéria. Então, não leve a dúvida no seu coração. Leve para o seu professor para que ele possa entender. E se você tiver dúvidas comigo, deixar no comentário, ok? Que eu estarei respondendo para você tranquilamente. Bom, espero que você tenha gostado desse vídeo, essas dicas rápidas aqui para que você possa estar entendendo os seus erros, as suas falhas, as suas dúvidas, tá certo? Não esquece do like, preciso de 500 likes, mais de mil visualizações neste vídeo e também alcançar 500 mil inscritos este ano, tá certo? Agradeço a você por assistir esse vídeo e até a próxima vídeo-aula. Valeu! Agradeço a você por assistir!